Ele é praticamente um multiplayer de Call of Duty como nós já conhecemos, porém com uma ambientação totalmente focada no Rio de Janeiro. E aí galera, aqui sou o Felipe de Brasil Game, bem manos, hoje eu trago mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra comentarmos sobre o Call of Duty Rio. Pois é, este code brasileiro, que na verdade até certo ponto ele é um mod, mas até outro ponto ele é praticamente um jogo inteiro do zero. Eu já trouxe este jogo aqui no canal em diversos outros vídeos que eu vou deixar aí no izinho, joguei a alfa dele quando era a alfa fechada, quando era a alfa aberta, depois fiz um vídeo jogando a beta. Tô sempre em contato aí com o Rajas, que é o criador deste jogo, beleza? Que é um jogo feito por fã, não é um jogo oficial, mas muito divertido, que vale a pena qualquer um querer jogar pra dar uma brincada, beleza? Então eu tô aqui pra trazer algumas informações, algumas que vocês já devem saber, outras assim muito mais aprofundadas, que o Rajas conversou comigo e deixou bem claro pra mim, pra eu trazer esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Eu acho que sempre é muito legal a gente dar esse foco em um projeto de game tão bacana, porque cara, se fosse um mod qualquer, se fosse um mod aleatório que alguém fez, eu poderia no máximo citar bem rapidamente. Só que realmente tá muito divertido, é algo que tá muito bem feito, sabe? É uma parada absurda e tá muito legal. Realmente, de verdade, queria muito que isso vingasse de certa forma, sabe? Que a frequência de jogadores aumentasse ao longo dos dias, conforme essa beta estivesse rolando e depois, claro, mais pra frente, quando o jogo possa ser lançado oficialmente, beleza? Mas basicamente, caso você não saiba, dando uma breve introdução pra você entender do que eu tô falando, este jogo de fundo aí é o Call of Duty Rio, beleza? O Call of Duty Rio, ele é um, entre aspas, COD novo, que na verdade ele é um mod do Call of Duty 4, Modern Warfare, o Call of Duty MW1, beleza? De 2007. Porém, ele é um mod, cara, que assim, de verdade, ele tá tão cheio de coisa, ele tá tão grande, tá um bagulho assim com tanto conteúdo, que o COD 4 tá no talo, sabe? O próprio criador, ele mesmo fala, cara, se eu colocasse mais coisa do que tá agora, até certo ponto, o jogo ia explodir de tanta coisa que tem nesse mod. O que o Rajas fez de conteúdo dentro desse mod, cara, é realmente uma parada surpreendente, porque nem dá pra imaginar que o Call of Duty 4 aguentaria tanta coisa. Esse jogo, ele é disponível apenas pra PC, porque justamente mod, só dá pra você instalar em computador, beleza? Então você tem que ter o MW1, seja a versão original, se você quiser comprar na Steam, ou então uma versão craqueada, caso você queira baixar a pirata. Nas duas versões funciona, e depois de você baixar o jogo, o MW1, é só você entrar em alguns links, que eu vou deixar tudo aí na descrição bonitinho, caso você queira conhecer e instalar, seguir o cronograma ali, o tutorial de instalação, pra poder instalar o mod e curtir esse novo game aí, feito por brasileiros. Ele é praticamente um multiplayer de Call of Duty, como nós já conhecemos, porém com uma ambientação totalmente focada no Rio de Janeiro. Em muitos sentidos, assim, as armas mudam, os times mudam, os mapas mudam, os scorestreaks mudam, tudo muda dentro desse jogo, porque tudo tá naquela vibe polícia contra ladrão, bandido contra, sei lá, bop, é sempre esse tipo de coisa. As vozes estão em português, é tudo muito bem customizado, cara, por isso que eu deixo bem claro, não subestime este jogo por ele ser um mod, porque dá pra muito bem lançar esse jogo de maneira separada e chamar de um jogo novo se desse pra fazer isso, com certeza. A maior vantagem é que o jogo não deixa de ser um mod do COD4, então ele é muito leve, qualquer computador aí, a não ser que realmente seja muito ruim, mas no geral, qualquer computadorzinho mediano consegue rodar o game, nem que seja no LOL, então dá pra você se divertir e jogar aí mesmo se você não tiver a melhor máquina do mundo. Bom, manos, enquanto vocês estão assistindo aí essas gameplays de multiplayer do COD Rio, eu vou soltando aqui algumas informações que temos até o momento, beleza? Que já está no site oficial, que o próprio criador do mod foi falando pra mim, então eu já deixo aqui um spoilerzinho pra vocês de algumas coisas, e explico algumas coisas que nós vimos e que a gente não sabia direito como que funcionava em vídeos anteriores, pra você ter uma maior noção e quem sabe se interessar em curtir essa ideia e tentar jogar esse game, porque pelo menos eu, cara, fui jogar e tá muito divertido. Primeiramente, esse game, por ser um mod, ele meio que funciona de uma maneira em que você sempre tem uma única sala, pelo menos por enquanto, então você instala um mod em teu COD4, executa esse mod, e assim que você executa, você coloca pra jogar e você vai ser direcionado diretamente a um mod, a um servidor, na verdade, onde vai estar com o mod funcionando. Esse servidor aguenta até 30 jogadores, 15 jogadores pra cada lado, são assim que são as partidas multiplayer desse jogo. Porém, mesmo que não haja nenhum jogador na sala no momento, ou então se tiver faltando jogador em algum dos times, sempre o slot vazio de um jogador será substituído por um bot. Então, se por exemplo, você entra na sala e ela tá vazia, vai ser você e 14 bots contra 15 bots. No caso, se você tá você e mais 9 amigos, 10 em um time, então vai ser 10 amigos em um time com mais 5 bots, e do outro lado pode ter mais jogadores misturados com bots. Saiu um jogador, um bot substitui. Entrou um jogador, ele substitui um bot. A maior mudança disparada é que esse jogo, ele é muito focado em ser real, em buscar ali um realismo, buscar uma inspiração na realidade. Então, por exemplo, o dano das armas é muito mais elevado do que num code comum. E ainda mais do que isso, sempre que você tá atirando, mirando com a arma, você vai causar mais dano. Dano de ripfire sempre é bem menor. Além disso, você não tem informações na sua tela de HUD, sabe? Como, por exemplo, a munição que você tem, a arma que você tá usando, o nome dela ali no canto, ou o mapa, o minimapa lá em cima, você não tem nenhum tipo de informação. Ao menos é claro que você chame algum que o streak que denuncie os inimigos no mapa, por exemplo, e eles apareçam pra você. Sem falar que tem como você dar team kill também. Existem ainda duas mecânicas que devemos destacar durante as partidas. A primeira dela é uma mecânica chamada anti-camping, ou seja, literalmente uma mecânica de evitar que uma pessoa campere. Se você fica por muito tempo em uma determinada área do mapa, sem se mexer, ou então sempre em um cantinho, o jogo consegue detectar que você não tá se locomovendo muito naquele pouco período de tempo. Então, ele irá exibir uma mensagem falando, ô fulano, se movimenta aí, por favor. E aí, você tem que, obviamente, circular. Circula, não fica no mesmo lugar. Por quê? Porque se você ficar muito tempo lá, mesmo depois que o anúncio, que a mensagem aparece na sua tela, você será quicado da sala. Não é nada muito abusivo, você pode muito bem ficar em uma janela matando alguns caras, porém, você ficar lá em um tempo excessivo vai fazer o jogo falar pra você, mano, você já tá de brincadeira já, circula, vambora, ruxa. Além disso, uma outra mecânica também é o Spawn Protection, uma mecânica que funciona da seguinte forma. Se por acaso você morreu, aí você deu um respawn, e assim que você deu o respawn, um jogador começou a atirar em você. O jogo consegue detectar isso, e no mesmo momento em que ele começou a atirar em ti, você é re-spawnado novamente em um outro local. Ou seja, ele te salva de morrer por respawn mal feito. Isso, inclusive, aconteceu em uma das gameplays aí do Izinho, quando eu tava jogando, encontrei um bot que tinha acabado de nascer do meu lado, e na hora que eu fui atirar nele, ele desapareceu. Eu achei que era bug, mas não, ele simplesmente saiu dali e respawnou em um outro lugar do mapa. O jogo consegue reconhecer quando ele fez a merda, entendeu? Esse jogo não possui prestígie, porém, fique tranquilo, porque ele tem muito level. Enquanto o Call of Duty 4 vai até o level 55, o Call of Duty Rio vai até o level 170, e pode ficar tranquilo, porque demora bastante tempo pra upar. Tem que jogar pra caramba. Até o momento, nós temos três mapas na versão beta do jogo, que está atualmente disponível pra todo mundo. Dois deles eu já joguei, e um terceiro eu ainda não conheço, não cheguei a ver ele, mas ele está sendo adicionado hoje no dia em que eu estou gravando este vídeo. O primeiro mapa é o mapa Rio, que é nada mais, nada menos que o mapa Favela do Modern Warfare 2, com algumas mudanças visuais. O segundo é o mapa Borel, um mapa totalmente inético, adicionado dentro desse mod. E o terceiro, também um mapa inético, que não existe em nenhum code, é o mapa Turano. Agora eu vou também abrir uma janela pra explicar um pouco sobre os modos de jogo, lembrando que eu vou explicar assim de maneira muito resumida, porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo quanto eu acho que ele vai ficar. De início, já temos diversos modos de jogo que conhecemos, porém, os modos de jogo dentro do Rio, eles têm nomes diferentes. Por exemplo, o modo Headquarter se chama Boca de Fumo, com algumas poucas mudanças visuais, mas não deixa de ser idêntico ao Headquarter que a gente conhece. Então, alguns nomes mudam, mas são sempre os mesmos modos, apesar que existem modos inéditos criados apenas dentro desse mod. Muitos deles nem existem em nenhum code. Dos que conhecemos, temos o modo Free For All, Team Death Match, Domination, Headquarters, Sabotage, Search and Destroy, Demolition e Kill Confirmed. Além disso, temos o modo Assalto, uma espécie de Search and Destroy, em que o time deve destruir as duas bombas no mesmo round, e depois disso matar um capitão do time inimigo, que será um player aleatório. Tem também o Território, um Team de FMAT sem respawn e dividido em rounds. Comandante, cada time tem um jogador que é o comandante, e só quando o comandante mata o outro é que o placar conta. VIP, o jogador será o VIP com apenas uma pistola e deve ser protegido pelos outros. Extermínio, em que deve se matar todos os inimigos antes do tempo acabar. Conquista, um Domination com 5 bandeiras. Alvos, um Search and Destroy, em que o time deve destruir as duas bombas para ganhar, e não só uma. Unidade, um Domination, em que só um jogador específico de cada time pode dominar as bandeiras e deve ser protegido pelo resto. Destruição, um Demolition com 4 bombas. E Controle, cada time tem uma bandeira, e se um time ficar sem bandeira, ele não revive. Assim, é só o inimigo exterminar todos os players e vencer. Falando sobre as armas, o jogo não possui as mesmas armas do COD 4, como alguns de vocês devem até ter percebido pelas gameplays de fundo, porque tem arma aí que não existia no COD 4 original. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido contar da maneira certa, que eu não tenha perdido as contas aqui, o jogo possui 61 armas. Dessa 61, 21 armas são do COD 4, são do jogo mesmo, 26 armas, são de outros CODs trazidas pra cá, arma do BO2, do MW3, do MW2, do Black Ops 1, até mesmo arma do Advanced Warfare tem aqui no meio, apesar que a AK-12 também apareceu no Ghosts, então talvez ela pode ser do Ghosts. Mas enfim, tem a AK-12 aí, que não era do COD 4, tem a Galil, nossa, tem a Scorpion do BO2, tem várias, cara. E ainda existem 14 armas totalmente inéditas, que não existem COD nenhum, são muito provavelmente produzidas pelo próprio desenvolvedor. E não, não espere armas viajadas ou sem sentido, todos os mapas, e todas as skins, e todas as armas, tudo que tá dentro desse jogo, é totalmente tematizado com a realidade do Rio de Janeiro, certo? Então, por exemplo, todas as armas, elas são armas realmente utilizadas pelas facções, ou então, pelos policiais. Da mesma forma que cada time tem acesso a um determinado arsenal, existem armas dos policiais, que não podem ser usadas pelos bandidos, e armas dos bandidos, que não podem ser usadas pelos policiais. Existem também algumas poucas camuflagens no jogo, camuflagem do Vasco, sabe, do Flamengo, de vários times cariocas. Essas camuflagens são bem fáceis de liberar, porque você libera elas com os streaks, então, mesmo que às vezes você nem tenha arma específica para liberar aquela camuflagem, você tá jogando, faz um frag legal, chama os streaks bacanas, mata bem, no final você liberou algumas camuflagens lá no meio. Em relação a perks, o jogo tem os mesmos perks do COD 4, porém existem poucas alterações, mais precisamente, três perks específicos, em que três deles, que eram do COD 4 original, foram removidos, para dar lugar a três inéditos, criados dentro desse mod. O primeiro perk tirado foi o Special Grenades X3, que deixava você utilizar três granadas táticas. Ele foi substituído pelo Auto Pistol, que permite a você, caso você esteja no time dos bandidos somente, que utilize uma pistola totalmente automática como arma secundária, já que ela é a única automática, tirando isso, todas as outras pistolas que existem no game, são semi-automáticas. O segundo substituiu o Maridum, o Maridum saiu do jogo, e entrou o EOTEC. O EOTEC é um perk que permite que a sua arma primária, seja uma arma com a COG, no caso da polícia, você usa uma M16A4, com uma COG EOTEC, no caso do time dos bandidos, você usa uma AK-101E. E justamente existe um perk para você utilizar uma COG, porque esse jogo não possui muitos attachments, tá? A customização de attachments é bem limitada, justamente porque, nas próprias operações do Rio de Janeiro, não tem tantos... tanto arma customizada, assim, sabe? Geralmente o pessoal usa a arma como ela já vem. No máximo uma mirinha aqui ou alguma coisa ali, nada super extravagante. Tanto a polícia quanto os bandidos, usa tudo mais na mira de ferro mesmo. E o terceiro perk retirado é o Frag X3, que permitia que você utilizasse três granadas letais. Ele foi retirado do jogo para dar lugar ao BAC, que permite que você, caso seja apenas da polícia, utilize um cão. Utilize um cão não, você literalmente aperta um botão a qualquer momento da partida, e você vira um cachorro, um dog, daqueles... dog policial mesmo. E você pode sair correndo, matando inimigos no melee. Ou seja, três perks. Um perk só para bandidos, um só para polícia, e um que é para os dois, mas cada um tem acesso a uma arma específica com um AKOG diferente. Ou melhor, a um AKOG específico com armas diferentes. Existe algo também que eu vou chamar aqui nesse vídeo de imprevistos, que podem acontecer durante as partidas multiplayer. Esses imprevistos são tipo fenômenos que podem surgir, e podem mudar algumas coisas visualmente, ou até mesmo incisivamente dentro das partidas. É como se fosse um Levolution do BF, só que um pouquinho menor, é claro. Por exemplo, a qualquer momento que você está jogando, pode começar a chover no seu mapa. O que muda não apenas o visual do mapa, mas também a sua audição, né? Porque você vai ouvir ali o som da chuva, enquanto está tentando ouvir os passos dos inimigos. Além disso, pode acontecer de a qualquer momento, um helicóptero de emissora aparecer durante as partidas. Por exemplo, você olha para cima, e está passando um helicóptero da Record, ou um helicóptero da Globo, qualquer helicóptero, tipo comandante Hamilton mesmo, sabe? O helicóptero fica vendo ali a operação policial acontecendo de cima. Só que a questão é que esses helicópteros podem mudar bastante as coisas nas partidas, porque assim como acontece na vida real, esses helicópteros atrapalham muitas vezes a operação dos policiais. Então, se você está no time da polícia, e um helicóptero da Record, ou da Globo surge, azar o teu. Porque enquanto ele estiver rodeando o mapa, você não pode chamar um helicóptero de Streak, caso você tenha conseguido. Porque é um risco para a emissora de você atirar neles por acidente. Totalmente condizente com o que acontece na realidade. Na F-Statura do Campeonato, vocês já devem ter percebido que existem várias vantagens e desvantagens, tanto do lado da polícia, como do lado dos bandidos. Os policiais nesse jogo possuem um pouquinho mais de vida, e um pouquinho mais de resistência do que os bandidos, porque eles estão com armaduras a mais. Porém, os bandidos são mais ágeis, e conseguem correr mais rapidamente do que a polícia dentro do jogo. Outra coisa é que em todo o mapa existem alguns respawns de armas, lugares específicos em que você vai estar andando, e do nada, na parede vai ter tipo oito armas para você escolher, você pode pegar qualquer uma para jogar durante a partida. Esses lugares justamente existem, porque esse jogo, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, demora bastante para você customizar a sua própria classe, tá? Você vai começar a jogar, vai desbloqueando várias custom classes, que, na verdade, várias present classes, né, classes que já vem dentro do jogo, prontas para você, mas até o momento você só vai conseguir desbloquear o seu custom classes no level 30, o que é bastante coisa. E está passivo de mudança, o desenvolvedor está vendo se ele vai manter dessa forma, ou se ele vai mudar, depende muito do feedback da galera que está jogando. Tudo que eu falei até agora está passivo de mudança, na verdade, existe um fórum em que você pode muito bem discutir ali o que você está curtindo, o que você não está curtindo, e o desenvolvedor está sempre disposto a ver o que a galera está achando. Feedback é a alma do negócio. E por último, mas não menos importante, nós temos o sistema de streak do jogo, pois é. Você aí que acompanha a franquia COD, você deve estar acostumado com nomes como Kill Streak, Score Streak, Point Streak, dentre outros. Que é quando você consegue acumular um determinado número de pontos, ou um determinado número de kills, sem morrer. Na verdade, no MW3 mesmo, você tinha o de suporte, que era um kills mesmo morrendo, no Ghosts também tinha isso. E então, acumulando esse número de pontos, barra kills, você consegue um UAV, você consegue chamar um avião, um helicóptero, cachorro, radar de não sei o que, robô de não sei onde, e obviamente, COD que é COD, tem que ter streak, e com o COD Heal, não seria diferente. Acontece que o COD Heal, ele não segue nenhum desses, nem mesmo o Kill Streak, que é uma mecânica do próprio COD 4, não existe aqui. Aqui, na verdade, existe o Hard Streak. Na verdade, não é necessariamente Hard Streak, que o próprio criador chama de Hard Points, mas isso pode ficar um pouco confuso na cabeça de alguns de vocês, porque vocês podem associar com o modo de jogo. Mas, seria Hard Streaks, mas é chamado, na verdade, de Hard Points, mas entendam como se fosse Hard Streaks. Enfim, é só a nomenclatura. Esses Hard Points, eles funcionam da seguinte forma. Existe uma contagem no jogo, que se chama Estrelas. Eles não se baseiam, nem em pontos, e nem em kills. Eles se baseiam em Estrelas. Uma terceira contagem, uma terceira métrica, que existe em todas as partidas multiplayer. Você ganha Estrelas, tanto matando jogadores, quanto cumprindo o objetivo. As duas maneiras fazem você ganhar Estrelas. Porém, ao mesmo tempo que você pode ganhar Estrelas, você pode perder Estrelas também. Por exemplo, eu não tenho de cabeça aqui, todos os valores específicos, mas eu vou dando uma suposição, para vocês entenderem. Matar um inimigo, te dá uma Estrela. Matar um inimigo, que estava dominando um objetivo, te dá, sei lá, três Estrelas. Dominar uma bandeira, te dá duas Estrelas. Explodir uma bomba, te dá cinco Estrelas. Mas, ao mesmo tempo, tem outras ocasiões. Por exemplo, matar um cara que é do seu time, você perde quatro Estrelas. Você pode reduzir as coisas, entendeu? É... Matar um cara que estava plantando uma bomba. Você perde, sei lá, seis Estrelas. Então, você pode ganhar e perder. Você ganha os Hard Points, ou Streaks, com 15 Estrelas, 30 Estrelas, e 45 Estrelas. Então, se, por exemplo, você está lá com 14 Estrelas, faltando só uma Estrela, para você pegar um UAV, e você comete a burrada, de matar um cara do teu time, agora você está com, sei lá, 10 Estrelas. Então, falta agora cinco Estrelas, fazer não só uma, para você pegar. Você vai ter que compensar a burrada que você cometeu. Vale citar ainda, que apesar dos Streaks terem permanentes nesse Code, igual no Code 4 original, não tem como você escolher Streaks diferentes, ainda assim, cada time tem Streaks diferentes entre si. Então, no caso, os três Streaks permanentes dos bandidos, são diferentes dos três Streaks permanentes da polícia. Alguns Streaks possuem apenas diferenças visuais, como, por exemplo, o UAV da polícia, que é um helicóptero de reconhecimento, enquanto o dos bandidos, são fogos de artifício, o famoso fogueteiro. Como também, existem Streaks totalmente diferentes, que a polícia tem, e os bandidos não, e vice-versa. Mas, para encerrar esse vídeo de maneira bonita, ao invés de eu explicar os dois Streaks, eu vou deixar para o próprio criador do mod, explicar para vocês, já que o cara manja muito mais do assunto do que eu. Então, fala aí, rajas. Os rajas de pontes da polícia, são bem parecidos com os originais do jogo, tem o primeiro, que seria o Iluminador Revy, é um helicóptero de reconhecimento, marca no mapa, onde todos os bandidos. O segundo, é uma coisa nova que eu criei, chama reforços. Quando você chama esses reforços, ele vai alterar algumas coisas no seu time. Tempo de respawn, que ele é um respawn imediato, não tem nenhum tempo de espera, então você tem uma certa vantagem para atacar, ou para defender, recuperar alguma coisa. E além disso, ele vai liberar seus equipamentos pesados. No caso da polícia, são as granadas especiais, você vai poder usar nesse momento. Estão a flash e a smoke, e também o C4. Se estiver na sua classe, você vai poder usar. E o terceiro hardpoint, são os helicópteros de ataque. Mas são dois tipos de helicópteros, que você pode pegar. Inicialmente, você vai pegar sempre o Aguão, que é o Apache. Você chama o helicóptero, ele vai passar, vai chegar, vai matar todo mundo. Ele é automático, ele vai chegar e vai metralhar. Eu devo aumentar esse nível, mas como está em teste, ainda não beta, eu vou ter chegado a partir do nível 10, você pode também, você pode, vai vir aleatório, estar entre um dos dois, ou o Águia 1, ou o Fênix 05, que é o atual helicóptero, de uso militar, da polícia. No Fênix 05, você vai lá para cima, ficar de atirador, lá de cima. Você vai perder o acesso, aos seus equipamentos, você não vai poder usar granada, nada disso. E você vai ganhar, uma NMG, que é a SAW, e um Rift Sniper. Lá em cima, você também é alvo. O helicóptero é blindado, não tem como derrubar esse helicóptero. Você, lá em cima, você é um alvo. Já no lado dos bandidos, eu tive que criar, bastante coisa diferente, né? Então, o primeiro Hard Point dos bandidos, ficou sendo o Fogueteiro, avisando onde está a polícia, para os bandidos. O segundo Hard Point, seria a caixa de granada. É, quando você chama, onde você usar o Hard Point, ele vai botar no chão, uma caixa, com granadas. Qualquer um que passar ali, vai pegar uma granada de cada. Tanto a Freg, quanto a sua granada especial, que estiver configurada, na sua classe. E além dessa caixa de granadas, vão ter um RPG, uma Clay, e uma K-47, com lança granada. E o terceiro Hard Point dos bandidos, são os reforços também. Funciona como o da polícia. A única diferença, é que o armamento dos bandidos, é mais poderoso. Então, não libera só as granadas especiais, libera as granadas especiais, e as Fregs também, as granadas, né? O RPG, e a Claymore. Se estiver na sua classe, nesse momento dos reforços, você vai dar respawn com eles, com o RPG, e com a Claymore, tá? O C4 é exclusivo da polícia, então os bandidos não têm o C4. Tem um limite de tempo, pra você poder usar, tá? Então, pra cada Hard Point, que você chama, dependendo de cada lado, que você tiver, tem um tempo, pra ser liberado novamente. Eu acho que são 2 minutos, o tempo do helicóptero de reconhecimento, da polícia, enquanto o dos bandidos, são 10 segundos. O lado da polícia, o reforço dura 1 minuto. Do lado dos bandidos, dura 1 minuto e meio. E o tempo de helicóptero de ataque, pra se chamar o segundo helicóptero de ataque, o espaço aí, o limite de tempo de 5 minutos, tá? Além disso tudo, ainda tem os helicópteros da TV, que estão sempre cobrindo aqui, os confrontos no Rio de Janeiro. entram aleatoriamente no jogo, tá? E por tempo também é aleatório. E assim como na vida real, né? Os helicópteros da TV, acabam atrapalhando a polícia. Não só mostrando a polícia, matando os bandidos, que é uma coisa ruim pra corporação, mas também atrapalhando o espaço aéreo. E bom, manos, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que pelo que eu tô vendo, vai dar um trabalho miserável pra editar. E é claro, a gente ainda tá em uma fase bem inicial. Realmente tem uma expectativa, de que esse mod se popularize mais, né? E tenha muito mais gente jogando, do que ele tem no momento. Já tem uma boa rapaziada, mas eu acho que realmente será muito legal, se eu tivesse mais. Então, pode acontecer de você baixando agora, entrar na sala pra conhecer, e você provavelmente se deparar só com bots, ou então com bots, e um ou dois jogadores, que podem estar lá no meio. Ainda assim, você se diverte, mesmo jogando só contra bots, mas caso você queira uma experiência, pô, 100%, caraca, tô com jogador agora. Vamos ver como que é, quando tem gente de verdade jogando. Geralmente, toda sexta-feira, no período aí, a partir de umas 7, 8 horas, começa uma rapaziada, a entrar no server. Já que o criador desse mod, faz parte de um clã de COD, chamado, Blood Culture Multigame. Inclusive, eles fazem diversas lives, jogando não só esse, mas diversos outros mods também. Inclusive, tem vários vídeos recentes, do COD Rio, lançado no canal deles, que eu tô jogando lá, junto com eles. Então, de vez em quando, você vai ouvir eu lá, me apanhando pra matar os caras, dando uns gritos de pânico. Se quiser, é só conferir, tá tudo aí na descrição. Então, é basicamente isso, e eu vou ficando por aqui. É isso aí, galera. Valeu, e fui!